Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente. Pra quem não me conhece, caiu aqui do canal de paraquedas por causa desse furacão Dorian. Meu nome é Sandra Pinato, vivo aqui em Orlando, na Flórida. Hoje é quarta-feira, dia 3 de setembro. E nós estamos aqui à espera, ou não espera, sei lá, de um furacão tenebroso que ameaça que atingiu o nosso estado, que infelizmente acabou de passar pelas Bahamas e devastou as Bahamas com 5 mortes contabilizadas até agora e a destruição de no mínimo 13 mil casas. Pois é, gente. A gente tá falando de uma coisa séria que não só ameaça bens materiais, como ameaça a vida também. E eu tô aqui, resolvi gravar um vídeo pro YouTube, porque eu tô dia a dia lá nos stories do Instagram informando, falando tudo pra vocês, o que se sabe, o que se não sabe. E a bem da verdade é que atualmente ninguém sabe exatamente de mais nada. Esse furacão veio, foi vindo devagarzinho, foi crescendo, foi ganhando força, passou por Bahamas a categoria 5 e estava prometido chegar aqui na Flórida ou na Flórida, Georgia, Carolina do Sul, Carolina do Norte, entre hoje, amanhã, sexta. E essas previsões, assim, enlouqueceram nós moradores da Flórida. Vou explicar pra vocês o porquê, gente. Quando a gente tá em temporada de furacão, que essa época é a época de temporada de furacão, e acontece um fenômeno como esse, com risco de atingir a Flórida, quem vive aqui começa a se preparar, entendeu? Mas a gente se prepara para o pior, esperando o melhor. Quem tá na costa tem que evacuar, tem que evacuar mesmo e não tem o que se fazer, sabe? E quem tá um pouquinho mais pro centro, que pega os ventos menos fortes, que é o que acontece aqui em Orlando, a gente se prepara no quesito ventos fortes, ficar sem água, ficar sem comida, ficar sem energia elétrica, esse tipo de coisa. Então, desde a semana passada, que a gente tá recebendo esses alertas de furacão. Pelo que eu andei na rua, vou mostrar o condomínio um pouquinho pra vocês como é que tá. Olha, gente, como vocês podem ver, agora já filmando aqui fora, tipo assim, a gente tá num tempo bom, um ventinho mais ou menos, olha como as árvores balançam. Mas nada fora do normal, que já não aconteça, né? Diariamente em Orlando. A minha casa é essa daqui, ela fica num campo aberto, eu não tenho vizinho desse lado, então ela está, assim, um pouco desprotegida. Não foi à toa que eu perdi o meu telhado no furacão Irma, tá? Mas, como eu disse, eu confio em Deus, né? Que nada vai acontecer aqui. Pro lado de lá, o tempo já tá mais fechado, ó, tá vendo? Mas tudo funcionando normalmente, exceto a falta de pessoas, assim, na rua. Mas todas as janelas desprotegidas, ó, como vocês podem ver, a preparação tá sendo só mais dentro de casa mesmo. Pelo que eu andei verificando, assim, na rua, ninguém aqui em Orlando, embora até ontem ainda estivesse previsto ele chegar aqui em Orlando como furacão e não como categoria tempestade tropical, sabe? Ninguém aqui se previniu tampando as janelas, colocando aqueles tapumes e tal. Minha janela tá aqui, ó, bonitinha, toda aberta, porque essas janelas aqui da Flórida, elas são preparadas, principalmente das casas mais novas, elas são preparadas pra aguentar até um furacão de categoria 4, tá? É muito difícil chegar aqui em Orlando com uma categoria mais alta do que essa. Isso não quer dizer que um furacão como esse, seja categoria 1, 2 ou 3, ou tempestade tropical, que seja, que ele não cause qualquer estrago aqui. Quando o furacão Irma passou aqui, há dois anos atrás, acho que em categoria 2, eu perdi o telhado da minha casa, entendeu? A janela aguentou, mas o telhado não aguentou. Então, isso acaba deixando a gente apreensivo, né? A gente fica sem energia elétrica, então a gente corre no mercado, compra água em estoque, compra comida em estoque, para o caso desse. E ficarmos sem água, sem energia elétrica, a gente pode ficar até uma semana em casa, abastecido de comida, de água, de gasolina, porque os postos de combustível fecham, os mercados fecham. A escola da minha filha já está fechada, ela não vai ter aula essa semana inteira. Mas isso não só por conta do perigo, mas por conta das escolas aqui serem... Elas funcionarem como abrigos, como shelters, né? Para as pessoas que precisam. Então, nós já recebemos informações de que as escolas estão fechadas, Belém está em casa sem aula. E segue-se na teoria de que ele pode chegar aqui a qualquer momento, a qualquer força. Uma hora a Flórida está no cone, outra hora a Flórida não está no cone. Mas o que está acontecendo nesse momento é que, infelizmente, ele passou pela Bahamas, assim, devastando Bahamas, e ele parou, estacionou num ponto entre a ilha de Freeport, nas Bahamas, e a Flórida, e está ali paradinho. E aí, os meteorologistas, eles fazem mais um bando de previsão que ele pode seguir o caminho dele no mar, que é o que a gente espera, como ele pode seguir as previsões que estavam previstas antes, entendeu? Esse tipo de coisa. Só que o que deixa a gente apreensivo, nem o diretor do National Hurricane Center, né? Que é o diretor do Centro Nacional de Furacões, ele sabe explicar o porquê que o Dorian está parado ali naquele lugar, porque o que acontece é que, quanto mais devagar ele vem, ele tem poder de ganhar mais força e destruir mais coisas. Só que ele está ali parado, exatamente naquele lugar. E esse diretor disse que não sabe explicar porquê, inclusive o Dorian, ele é suposto a ser estudado, depois que tudo isso passar, porque esse fenômeno, segundo ele, nunca existiu. Isso nunca aconteceu antes dele ficar paradinho lá em água quente. Não tem nada, porque se tivesse uma corrente de água fria lá, impedindo ele de subir, ok, teria uma explicação, mas não tem, ninguém sabe explicar o porquê que ele está ali parado, entendeu? Então, se ninguém, se nem o diretor do Centro Nacional de Furacões sabe explicar o porquê que ele está parado, quem dirá dizer por onde ele vai passar? Então, dá a impressão que ele tem vontade própria, que ele pode chegar em qualquer lugar onde ele quiser a qualquer momento, andar quando quiser, ir para a direção que ele quiser, entendeu? Então, atualmente, existe uma previsão de que a Flórida está fora do cone, que ele pode seguir o caminho dele pelo mar a qualquer momento. Mas, como eu falei, são só previsões, e essas previsões já mudaram 500 milhões de vezes. O que está enlouquecendo o pessoal da Flórida em relação a isso, não é a questão de que, tipo, ele não vem, ele não chega logo, não é isso, porque ninguém quer que ele venha. Mas é a incerteza, porque a incerteza é a pior coisa que existe. Tipo assim, eu tenho um voo marcado para quinta-feira, eu estou indo quinta-feira para o Brasil, para participar da Beauty Fair, que já começa no sábado, então eu não posso nem cogitar a hipótese de não viajar, porque eu estou cheio de trabalhos marcados nesse final de semana lá no Brasil. Então, eu estou morrendo de medo do aeroporto não funcionar, porque o aeroporto está fechado. Todos os parques da Disney estão fechados hoje, a partir das três horas, não tem mais nada aberto. E se ele não vier, ok, maravilha, Deus que nos abençoe. Mas se ele vier, isso atrasa todos os andamentos de tudo aqui na Flórida. As pessoas estão sem trabalhar desde que foram emitidos alertas. Então, teve gente até que brincou aqui nos grupos de WhatsApp, que eu participo de furacão aqui, que a gente vai trocando as informações à medida que a gente vai sabendo de alguma coisa. Eles estão falando, gente, eu já gastei metade da gasolina do meu carro procurando posto aberto para deixar o meu carro abastecido. Então, todo mundo foi nos mercados, Walmart, Publix, Target, tipo assim, zerou as prateleiras do mercado comprando mantimento, comprando água. E como nada acontece, está todo mundo dentro de casa sem trabalhar, sem estudar, indo para a escola, comendo, né, gastando aquilo que já comprou antes para se preparar, correndo o risco de ter que se preparar de novo, entendeu? E sem a certeza do que pode acontecer. E eu não sei se vocês sabem, quem mora aqui nos Estados Unidos, se trabalhou, ganhou, não trabalhou, não ganhou. Porque aqui a gente trabalha por hora. Então, eu, por exemplo, eu estou me preparando há dias, deixei minhas malas prontas caso eu ficasse sem energia, sabendo que eu ia ter que ir para o Brasil na quinta-feira. Então, eu deixei as minhas malas prontas, fui no supermercado, comprei tudo que é mantimento, comprei água, comprei tudo e fiquei sem trabalhar desde então. E aí, o que acontece? Os dias vão passando e nada acontece, a gente vai comendo, vai usando todas as coisas que a gente se preparou antes, sem saber se vem ou não. Então, por hora, nesse momento é uma incógnita, lógico que existem várias teorias, tipo, a que eu prefiro acreditar é que a mão de Deus está segurando ele lá. E se Deus quiser, vai empurrar ele para cima para seguir o caminho dele, sabe? Se passou por Bahamas, se aconteceu tudo o que aconteceu com o Bahamas, foi permissão dele, a gente não sabe porquê, não tem como explicar. Mas que Deus nos previna, nos guarde de uma coisa pior, sabe? Então, é nisso que eu prefiro acreditar. Mas por hora, assim, de acordo com os especialistas, digamos assim, ninguém mais sabe nada. Então, fica todo mundo, assim, naquela expectativa do que vai acontecer, do que pode acontecer, Orlando, como vocês podem ver, eu vou filmar aqui pelo celular e vou deixando aí as imagens para vocês verem do lado, eu estou filmando aqui da janela do meu condomínio. Como vocês podem ver, o céu está coberto, assim, em partes de nuvens, sabe? Está muito parado, a gente não vê uma pessoa na rua, olha. Não tem uma pessoa, todos os carros parados, estacionados em casa, significa que está todo mundo em casa. Eu já saí lá fora, vou sair lá fora já já novamente para vocês verem. E, assim, o que a gente percebe é que o calor está muito forte, mas ao mesmo tempo que está forte, está úmido, né? Então, por hora, está tudo aqui tranquilo. Vamos esperar até a noite para ver como vai seguir as coisas aqui, se a Disney vai permanecer fechada, porque a Disney é nosso parâmetro, né? Se eles estão fechados, se eles estão deixando de ganhar dinheiro, assim, entre aspas, é porque existe alguma coisa. Então, até ontem estava programado para fechar tudo às 3 da tarde, informando como está a situação. Tem muita gente gravando vídeo no YouTube, uns fazem sensacionalismo, dizem, né, chamam de sensacionalismo. Ai, me vi num furacão, ai, o que está acontecendo aqui, não sei o que, não sei o que lá. Então, algumas pessoas chamam de sensacionalismo. Eu chamo de preocupação porque, assim, quem já passou por um furacão e nada aconteceu, está tranquilo, tipo, não aconteceu da outra vez, não vai acontecer agora, o que não é bem verdade, entendeu? No meu caso, já passamos por um furacão e eu perdi o telhado da minha casa, isso me rendeu um prejuízo de 7 mil dólares, que não é nada perto de uma vida, entendeu? Então, existem riscos, existem perigos, sim. Então, pode ser que as pessoas estejam querendo apenas informar vocês de outras pessoas ganhar, assim, digamos que audiência, falando, ai, o povo está fazendo um sensacionalismo danado. Só que não, gente, eu vejo como informação. Muita gente me perguntando no Instagram, muita gente orando, muita gente preocupada. Eu creio nas orações, entendeu? E sei que nós estamos em risco, sim. Então, como eu tenho seguidores, eu tenho pessoas que se preocupam comigo, eu tenho a obrigação de informar essas pessoas em qual situação nós estamos passando. Eu optei por ficar em casa, considerando que aqui dentro eu estaria segura, mas eu não sou contra a ninguém que resolveu evacuar, que resolveu ir pra um lugar seguro. Na verdade, se eu não tivesse esse compromisso no Brasil, se eu pudesse ter adiantado minha passagem pra ir antes, eu teria feito isso. Mas, tô esperando esse evento, esse fenômeno acontecer ou não acontecer, se Deus quiser, daqui. E eu vou mostrando pra vocês aí no dia a dia, no decorrer até quinta-feira, pelo menos, que é o que tá previsto eu ficar aqui na Flórida, gravando e contando pra vocês o que tá acontecendo. Combinado, gente? Aí, se vocês quiserem saber informações de momentos mais atualizados, me sigam lá no Instagram, porque lá nos stories, qualquer coisa que eu fico sabendo, eu já jogo lá pra poder informar vocês também, tá bom? Então, se inscreva aqui no canal se você não for inscrito, deixa seu joinha no vídeo, que apesar de ser uma situação ruim, infelizmente, é a única forma do YouTube propagar os nossos vídeos e levar ele pra frente. E deixa seu comentário, onde você tá, o que vocês esperam e que situação vocês estão pra gente trocando as nossas figurinhas aqui, tá bom, gente? Então, eu volto a qualquer momento aqui com mais novidades pra vocês. Os links das redes sociais estão aqui na descrição do vídeo. Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus!